Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Também não sei. Mas a gente sabe que a gente começou agora o Espaço Feminino. Rafael Oliveira, chefe com a gente. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Márcio. Mais um dia ele estar aqui com vocês, trazendo essa receita aqui fácil e deliciosa. Hoje essa receita é tudo de bom. Tudo de bom. Imperdível. Ó, cuscuz de tapioca com baba de moça. Super Max, por favor, mostre cada ingrediente que vamos estar usando. Então, Rafael, nós temos ali a tapioca, não é isso? O leite, o leite condensado, coco ralado, isso, a gema de ovo, leite de coco, amido de milho e o açúcar. Agora chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Olha só, todo mundo merece, exceto, exceto aqueles que têm alguma questão com a lactose. Não é isso, Tereza Amorim? Não é isso, Tereza? Só se for essa situação, aí fica diferente, aí fica diferente. Mas, Tereza Amorim e Natasha Menezes, nossas psicólogas hoje no tema Saúde e Vida, para a gente poder conversar sobre o hábito de olhar para o futuro. Bom, então, a questão ali do nosso cuscuz é presente, né? É uma questão presente, que teria que ter um ajustamento criativo com o leite especial com zero lactose. Isso. Mas que é uma coisa que já está no mercado bastante, acho que várias pessoas têm enfrentado esse problema hoje em dia, né? De descobrirem que tem intolerância zero com a lactose, que é o meu caso. Aí tem que usar outros leites, aí eu chego hoje aqui e tenho esse... Mas fica para o nosso chefe, Rafael, o desafio, tá, chefe? Claro, pode deixar. O desafio de trazer uma próxima receita, uma ideia com alguma coisa que envolva... Zero lactose, certo? Zero lactose. Zero lactose, hoje tem vários produtos. Com certeza, tem muitas receitas, a gastronomia tem trabalhado bem nisso. A gente consegue encontrar diversidades aí de releituras, até de receitas tradicionais, adaptadas para... Tá vendo, só? Já deu um jeito, já deu um jeito, Natália. Já deu um jeito, já deu um jeito. Enquanto isso, a gente experimenta. Enquanto isso, dessa vez, Tereza. A gente vai, espero. Fico muito agradecida por esse convite. Agora, sobre o hábito de olhar o futuro, Essa é uma grande questão nos dias de hoje, né, Natália? E a gente acaba não vivendo o presente, né? Sempre fica com aquela expectativa do futuro, aquela ansiedade das coisas que estão por vir, né? Ou no passado, né? E se projetando, né? Na sua imaginação, na forma de imaginar o futuro. O futuro, o quanto isso fica desgastante, faz noites de sono que deveriam ser muito bem dormidas, Serem interceptadas, atrapalhadas. Não é isso, Tereza? Talvez um dos maiores problemas de todos nós é adiarmos a nossa felicidade para o futuro. E a felicidade acontece no aqui e agora. Então, o dia que eu tiver isso, o dia que eu puder ser desse jeito, Enfim, o dia que minha vida estiver dessa forma, aí eu serei feliz, né? E talvez a felicidade passe e você não se dê conta que a felicidade faz parte desses pequenos momentos do nosso dia a dia, né? É difícil, às vezes, a gente se dar conta disso, mas essa é uma realidade mesmo. É. E esse pode ser um hábito que hoje, nesse convite, dessa reflexão de hoje, desse diálogo de hoje, Natasha, esse hábito de ficar o tempo todo se lançando para o futuro, olhando para o futuro, ele pode ser revisado, não pode? É, aqui é uma oportunidade, né? De a gente pensar um pouco de como que a gente está lidando com o presente, né? Se está focado no futuro e tentar mudar esse hábito, né? Bom, no nosso programa hoje, eu quero convidar você também a fazer um momento muito especial, que é uma hora em que você se dedica a um momento bem importante de reflexão. No espaço feminino, a gente procura com você estar caminhando num movimento de pensar algumas coisas muito importantes. E o texto de hoje, nesse nosso momento de oração e de pensar nesse momento de oração sobre esse texto é exatamente um texto de Isaías que nos faz perceber uma ação de Deus muito, muito, muito poderosa sobre esse momento que você está vivendo agora. Eu quero que você pense nisso, eu quero que você se dedique a pensar nisso, a orar sobre isso, meditar sobre isso, pensar sobre isso. O texto que nós estamos orando essa semana é um texto de Isaías do capítulo 40. Cada dia a gente orou aqui um versículo e tem orado um versículo desse texto. Se você puder investir um pouco de tempo e ler o texto de Isaías, nesse capítulo 40, é muito bom. O versículo 29, falando sobre essa ação poderosa de Deus, diz que ele, Deus, ele fortalece o cansado. Hoje, no meu momento de meditação, eu estava lendo ali o texto de Mateus, no capítulo 9, quando Jesus encontra um cego e esse cego pergunta, Senhor, você pode me curar? E Jesus devolve a pergunta, perguntando outra situação para ele, dizendo assim, você acredita na minha capacidade de te curar? E ele responde para Jesus, sim. E Jesus devolve para ele, dizendo o seguinte, olha, seja exatamente segundo aquilo que você crê. Esse movimento que Jesus hoje traz para você, onde ele tem capacidade para nessa hora te fortalecer, precisa ser recebido, recepcionado no teu coração, com essa mesma fé que esse homem ali de Mateus 9 viveu. Hoje, você tem a seu dispor a força do teu pai, a capacidade de Deus te fortalecer. O texto continua dizendo que ele dá grande vigor ao que está sem forças. Então, é receber isso, é se dispor a essa palavra, exatamente como Jesus fez com aquele homem. Você acredita na minha capacidade de te dar forças agora? Agora, você acredita no potencial que existe na minha vida em você para agora? Você ser renovado nas suas forças, no seu vigor? Você pode ter se decepcionado muitíssimo hoje, pode ter se magoado muitíssimo hoje, pode ter se decepcionado, se frustrado muitíssimo, e tudo isso pode ter te enfraquecido. Mas Jesus agora te pergunta, você acredita no meu poder e na minha capacidade de te renovar agora? Em força e em vigor? Se você faz uso das mesmas palavras daquele cego dizendo sim, eu acredito, tu tens essa capacidade de fazer por mim o que eu não posso fazer, de me dar o que eu não tenho. Ora com a gente então? Nós acreditamos, Jesus, no teu poder de nos fortalecer, diante de todo o cansaço desse momento, diante de todo o cansaço dessa circunstância que provocou na gente uma visão embaçada sobre as possibilidades, que provocou na gente o desânimo, mas nós acreditamos que existe um potencial teu dentro de nós, capaz de nos fortalecer nesta hora, capaz de trazer clareza à nossa visão, para a gente poder enxergar com esse vigor, para a gente poder enxergar possibilidades que foram ofuscadas pelo desânimo. Agora, cada célula do nosso corpo fortalece, cada milímetro e centímetro, Senhor, cada molécula fortalece, restaura agora o ânimo. Se essa origem, ela é física, restaura agora, onde quer que esteja a origem dessa deficiência, restaura agora. Se esta origem, ela é emocional, que haja agora força, vigor surgindo de ti. Jesus, nós acreditamos na tua capacidade de mudar o nosso estado, de tristeza para alegria, de decepção para coragem. Acreditamos em ti, Jesus. Tu és a própria força. Tu és a própria vitalidade. Amém. Amém. Não fica só no que eu estou dizendo, não. Vai mais adiante. Medita mais sobre isso. Pega esse texto e diz para você mesmo, Ele me fortalece, é Ele que me dá vigor. Eu sou renovado agora, com toda a força que nele existe em mim. Daqui a pouquinho a gente volta. Amém. Voltando com o nosso espaço, chefe Rafael Oliveira com a gente. Hoje tem cuscuz de tapioca com baba de moça. Isso. Ó, aqui o leite já foi colocado para começar a levantar uma fervura, não é isso? Exatamente, Márcia. Estou tirando então. O objetivo aqui, enquanto ele está levantando a fervura, nós podemos já ir trabalhando já na baba de moça. Porque o processo é bem simples, bem fácil. É para a dona de casa saber que ela pode fazer com muita tranquilidade, ok? Deixa eu pegando aqui. Vou colocando. Aqui você colocou então para ferver uma água. Quanto de água? É, 150 ml. Tá. 150 ml. Uma garrafinha de leite de coco. Uhum. Foi. Eu não tinha uma coisa dentro da outra aí. Hum. E o açúcar. Apenas. Quanto de açúcar? 250 gramas. E vou deixar ela ficar bem... O objetivo aqui é só misturar bem o açúcar. Com leite de coco. Só deixar agora ferver. Para finalizar, vou colocando 6 gemas peneiradas. Que é muito importante porque a gema, se você não peneirar ela com cuidado, ela fica com gosto de ovo no final. Então, principalmente a baba de moça que leva bastante gema, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E vou fazer aqui a emulsão junto com o amido de milho, que são duas colheres. Para que quando eu for jogar a calda quente, ela não venha a empelotar. Ok? Os contatos do chefe Rafael estão aí no vídeo, do Instituto Mazan, não é isso, Charles? Exatamente. É esse seguinte, Márcio. Como a gente já conversou mais cedo, o intuito do Instituto Mazan é proporcionar para o povo de casa aquelas receitas bem fáceis, bem simples de fazer e que não só fiquem para dentro de casa, mas que elas possam gerar uma renda para a família, ou até mesmo para elas. E nós fizemos esse trabalho com esse cuscuz e essa baba de moça e fizemos todos um cálculo. Essa receita, ela nos custou aproximadamente R$ 22,00, do qual nós conseguimos fazer 20 porções daquele pequenininho ali, que a gente consegue fazer para comercializar exatamente. E que a gente conseguiu, que no lucro total, ela continua ficando R$ 1,40, do qual a gente pode ganhar 100% em cima, a gente pode vender ela R$ 3,00 e já está no lucro altíssimo. Então, a gente já trabalha muito em cima disso. Sugestões aqui. Bom, aqui já está dando, o leite já está dando aquela verdurinha, já está levantando. E aqui? Aqui, a baba de moça vai entrar agora, finalizando ela. Mas ela sem, ela está quente? Não, vai esquentar. Deixar ela esquentar mais um pouquinho? Exatamente. Então, pronto. Então, já que ela vai esquentando mais um pouquinho, vamos fazer o seguinte. O que você vai fazer? Já vou jogando tudo ali. Aqui? Exatamente. Ah, então tá, pensei que a gente podia já dar a cartela, mas... A cartelinha, você não fica preocupada não, já já roda aí para você, tá bom? Vou jogando leite condensado, para que eles continuem a fazer a fervura todas juntas. O coco ralado. E para finalizar, tem que esperar levantar sempre a fervura, a tapioca. Eu aprendi a fazer o cuscuz assim. Vê se... Agora sabe que é o seguinte, não vai criticar. Claro que não, jamais. Porque assim, chefe e leigo, aí não dá, né? Mas eu aprendi a fazer assim, com a minha mãe, assim. Você coloca a... O... 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 O tapioca, né? Aí coloca o leite fervido. Só que você mistura ele com o leite que está fervido, assim, com o creme... O leite condensado. E o leite de coco, se quiser. Aí aquele leite quente, bem fervido, coloca em cima da tapioca. Isso. Deixa esfriar e leva para a geladeira. Pronto, o cuscuz está pronto. Exatamente. Se quiser colocar coco, coloca. É, basicamente a mesma ideia. Basicamente a mesma ideia. O que a gente costuma fazer, a gente costuma dar uma fervida um pouco na tapioca, porque como ela é muito grana, muito dura, aqui ela já consegue encontrar um ponto para que ela fique mais firme. Exatamente. Ela vai... Mas o processo é praticamente o mesmo. Ela está desidratada, ela vai hidratar. Exatamente. Aí a gente encontra o ponto final dela aqui. Ela vai dar aquela trava, como ela recebe, como ela tem muito amido, então automaticamente quando ela levantar aquela fervura, ela vai começar a ficar... A textura fica diferente. Exatamente. Se tu quisesse colocar assim um cravinho aí e tal... É, são opcionais. Como a gente colocou o coco, como você falou que o Salmeiro não costumava colocar, é opcional, a canela, um canela e pau aqui na composição também é legal colocar. Ah, ele é postinha. Exatamente. Mas aí nós vamos estar dando aroma para o... Então tem especiarias e especiarias, você vê quais as que você... Aí são coisas bem particulares, né? Ah, eu acho um cravinho assim, tudo de bom. Ah, cravinho. Agora, Márcio, ó. Como eu entrei aqui já em fervura, é só levantar a fervura, a calda. Eu vou despejando ele aqui. Agora tem que ser devagar, né? Porque senão não vai talhar não, essa... Não, não chega a talhar não. Ah, tá. E vai virar um creme muito firme, muito gostoso. Ah, então só tem que dar uma fervurazinha, não pode... Exatamente. Só esquentou, você viu que começou a levantar. Se for necessário, ele volta para a panela, mas em temperatura muito baixa, só para poder encontrar o ponto final, que se eu quiser, dá baba de moça. Algumas babas de moça que nós encontramos, nós fazemos ela com... Com o quê? Com leite condensado. Mas o tradicional era somente com leite de coco e gema de ovo. Eu vou misturando ela aqui. A Natasha concordou comigo, não sei, né, Natasha? Você vai passar a baba de moça? É... Eu passaria. A baba de moça passaria. A Tereza passou tudo. Sim, tudo. Mas ficaria só com o cuscuz. A Natasha fica só com o cuscuz. Agora eu vou deixar ela aqui. Com calor mesmo, ela vai conseguir ganhar um ponto dela. Posso mexer? Pode, fica à vontade. Tem alguma coisa assim de mexer? Ah, tem que mexer só para esse lado. Não, tem que mexer para o lado. Não, não tem muito esse perigo, não. Então, às vezes a gente tem aquele mito do bolo, né? É, é mito. É mito. É porque é o seguinte, a confeitaria, às vezes, ela é tão rigorosa, cheia de... É o maior rigor que temos na confeitaria é a questão da composição dos ingredientes. É, é muita precisão, né? Tem que ter tanto... É, tem que ser muito preciso. Um vírgula, tanto de... Mas fora essa hora de mexer, não tem muito mistério, não. Não? Então tá. Porque a gente fica com medinho. Eu fico com medinho, eu com medinho. Até mesmo cozinheira, às vezes, muitas vezes, quando faz receita nova, a gente fica meio apreensivo. É, aí quando o bolo sola, aí vem aquela pessoa e diz, é por que você não mexeu dessa maneira? É por que você fica assim, oh my... É, quanto a baba de moça, quando ela refrigera o amido que foi introduzido nela, ela vai fazer com que trave mais e fique aquela solução bem cremosinha que nós vemos aqui. Deixa eu ver. Pode. Aqui, ó. Essa aqui já é uma... Tá vendo como é que ela fica, ó? Bem cremosa. Boa pra ser uma cobertura e ser colocada. Enquanto ela tá quente... Fica bonita a cor, né? Fica, fica linda, né? Bem amarelinha. Bem amarelinha. Aí, aí o nosso... O nosso... Cuscuz. Cuscuz. Já está ficando pronto. Obrigada, Jornal. Já está ficando pronto. O Jordal é o apoio. Falta as palavras pra apresentadora e o Jordão vai e ajuda. Coisa boa. Pra que a gente não fique com o cuscuz muito... Aquele muito travado, muito seco, a gente costuma deixar ele pouco úmido. Vamos deixar ele pouco úmido. Quando ele entrar na forma que nós vamos utilizar, ele entra na geladeira e ele ganha um ponto que fica extremamente... Firmezinho. Firmezinho e macio. Tá bom? Então vamos a cartelas, Jornal. Vamos lá. Bom, para o cuscuz, nós colocamos aqui 250 gramas de tapioca, um litro de leite integral, uma lata de leite condensado e um coco fresco ralado, aquele coquinho seco. E para a baba de moça, são seis gemas peneiradas, 250 gramas de açúcar, meio copo de água, um vidro de leite de coco e duas colheres de sopa de amido de milho. Tô bem. Olha só. Esse ponto, então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Acontecer? Sim, sim. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto esse ponto tá acontecendo, Supermax, dando aquele take super legal aqui, eu vou, então, começar o nosso bate-papo. Pode ser, chefe? Claro. Volto aqui, já já com vocês, com você e com o chefe, claramente. Para você que tá fazendo aniversário hoje, felicidades. No vídeo, o nosso texto que oramos, ele fortalece você, te dá força, recupera o cansaço. Isaías, capítulo 40, o versículo 29. Felicidades. Gostoso aquele cheirinho de leite aí, então, remete a gente na casa da mãe de novo, da vovó, com cheirinho de leite, assim, quentinho, tal, tal, tal. Meninas, vamos, então, no nosso tema Saúde e Vida, falar sobre esse hábito, esse hábito de olhar para o futuro. Nesse bate-papo, nós vamos contar aqui com a presença das psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim, para esse diálogo ficar bem participativo, bem integrado. Eu gostaria muito que você pudesse pegar o contato das nossas psicólogas que vão estar sendo colocados no vídeo. Bom, então, vamos lá para esse hábito, falando desse hábito. Poxa, tornou-se um hábito, Tereza? Será que é a hora de se perguntar? Nossa, essa atitude minha de estar me projetando o tempo todo para o futuro. Nossa, tornou-se um hábito? Seria interessante fazer essa pergunta, cada uma de nós nos apropriarmos dessa pergunta? Eu acho que sim, eu fiquei pensando um pouquinho, até numa expressão que é muito popular, né? O futuro a Deus pertence. Será que é bem assim? Eu acho que, por mais que isso seja uma frase muito popular, que eu acho que eu escuto desde a minha infância, mas não é bem assim, né? A gente tem uma necessidade muito grande na nossa ansiedade de preencher esse futuro e se projetar o tempo todo para ele, deixando de prestar atenção às pequeninas coisas. Por exemplo, essa receita agora para estar pronta, ela vai precisar de um todo um processo, né? Que é feito no aqui e agora, para no futuro, né? Ela já está até ali prontinha, né? No futuro ela vai estar pronta daquela forma, naquele potezinho. Mas tem todo um processo para acontecer. A vida da gente, né? Ela não pode estar baseada apenas no futuro. Ela tem que estar pautada no aqui e agora. Até para o futuro acontecer, se ela não estiver sendo trabalhada, né? No momento presente, esse futuro certamente não vai acontecer. Eu vejo na tua fala uma direção para a gente se apropriar, então, de uma consciência sobre isso. Sim, sim. Porque senão, esse hábito de olhar para frente vai se formar na nossa vida, né? Sim, sim. E o exemplo que você deu é tão interessante, porque você leva dois minutos para comer um potinho daquele. E quanto tempo você leva durante todo o processo até chegar ao potinho, né? A ida no mercado, a preparação dos produtos, né? A colocar o alimento no potinho. Então, se você não desfrutar esse processo, fica mais complicado, né? Você leva mais tempo no processo do que propriamente a meta final, né? E se dar conta disso, eu acho muito, muito relevante. Se dar conta de o que é, como é que eu estou deixando esses detalhes do aqui e agora passar, porque me projeto para frente. É preciso, então, ter essa consciência disso, né, Tereza? Eu acho que tem uma coisa que vivemos nessa sociedade pós-contemporânea, E aí, eu acho que temos uma ideia muito dessa sociedade líquida, bem, que o Balma coloca, né? Esse sociólogo que fala o quanto que a vida da gente é líquida, ela se desfaz o tempo todo, não há nada muito sólido. Até o amor, né? Fluido. Exatamente. Então, a gente quer tudo pronto, tudo muito imediato, né? As próprias crianças não têm mais tanta paciência, né, para as coisas. Elas querem já um negócio ali acontecendo. Então, é muito difícil isso, a gente falar de aqui e agora para pessoas que têm tudo de uma maneira muito instantânea. Porque o mundo está assim, você vê as informações, a gente não lê mais uma notícia, a gente só vê o que está de destaque ali, né? A gente pouco aprofunda nas coisas. E para entrar no aqui e agora, você precisa aprofundar um pouquinho, você precisa parar, meditar no seu aqui e agora. E se lançar nas experiências também, né? Você falou da criança, me fez lembrar uma foto que eu vi de uma tangerina já descascada e embalada. Ou seja, a criança não tem nem a experiência de abrir uma tangerina, de sentir aquele cheiro, de ficar com a mão, né? Então, assim, além dessa autoconsciência, vamos dizer assim, é lançar na experiência também, né? E o interessante que são essas minúcias, são esses detalhes que muitas vezes nós não estamos percebendo e que fazem parte desse colocar cada um de nós nesse momento do agora, que é a fruta que já está pronta para você e te lança para onde? Para um poupar de tempo que vai ser usado em que mesmo? Eu me pergunto sobre isso, né? Uma vez eu vi uma cena de um filme que a pessoa disse assim, vamos pegar tal meio de transporte para ganharmos tempo. E pegaram. E aí ela foi questionada, essa pessoa foi questionada assim, você ganhou o tempo que queria? Aí ela disse, sim, ganhei. E vai fazer o que com ele? Exatamente. É a ação, né? É, eu vejo isso muito, a gente está numa pressa, numa velocidade, estamos sendo empurrados e tudo fica numa exigência tão grande e a gente nem se pergunta por quê. E de fora que gera uma ansiedade absurda, né? Numa expectativa do que vai acontecer, como é que vai ser, e aí você fica sempre projetado, né? E deixa de viver exatamente o presente, né? Então, ao invés de aprender com o passado, né? Viver o presente e acreditar no futuro, você fica sempre projetado no futuro, né? Eu faço uma pós-graduação que eu tenho que pegar o caminho do alto da Boa Vista. Aí eu me dei conta nesse caminho que eu não estava percebendo o caminho, o caminho lindo. O caminho lindo, e eu não estava degustando, apreciando o caminho. Eu fui empurrada apenas pelo objetivo de chegar. Sabe? Você se coloca apenas no objetivo conquistado. E o que se passa no decorrer do percurso até alcançar o objetivo, você perde. Digamos, que exemplo seria esse? Vamos fazer um evento para mulheres na nossa comunidade cristã. Ou nossa comunidade, nosso bairro, nossa rua. Uma festinha, uma socialização lá com as pessoas. E ficamos tão obcecados para que tudo corra certo, e que acabamos entrando em atrito uns com os outros, brigando uns com os outros. Ao invés de aquele percurso ser mais suave, mais agradável, mais de encontros e diálogos. E se perde um pouco até o foco, né? Nós nos perdemos só querendo chegar no objetivo. Tem uma inquietação que eu vejo nessa abordagem que eu trabalho, né? Talvez porque as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Qual é a grande proposta da Gestalt-terapia? É que a pessoa entre em contato. E a gente, na verdade, vai crescendo e cada vez mais se afastando do contato com a gente mesmo, com a natureza. Então, não tem coisa mais insuportável para um cliente quando ele chega, né? Não, porque eu queria falar várias coisas. Ok, o que você está sentindo agora? O que você está percebendo? Gente, que coisa! Como assim? Mas eu queria falar do meu problema, né? E eu estou pedindo primeiro para você parar para sentir. O que está acontecendo com você agora ao falar desse problema? Talvez esse seja um caminho que a gente precisa percorrer. Muito mais do que resolver esse problema. Porque esse problema vai continuar acontecendo. A gente está muito mais interessado nesse processo, nessa sua dificuldade. Porque eu entendo, Natasha, quando a gente fala da coisa do que a gente precisa fazer. Mas é uma coisa muito difícil, mesmo para nós aqui, parar, para entrar em contato, viver o aqui agora, né? Às vezes é muito fácil para a gente falar, mas é muito difícil para aplicar. Sim. Não, e nós também não estamos colocando aqui o dedo em risco, dizendo que, né? Não, é o convite para todos. Ah, você não está conseguindo, é porque você tem algum diagnóstico. Não, 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 não. Não, não, não. Muita calma nessa hora. O que nós estamos aqui é realmente provocando a uma reflexão, se dar conta, né, Natasha? Até porque a gente não é a base de uma teoria ou só porque somos psicólogos estamos num patamar, né? Antes de sermos psicólogos, nós somos pessoas e a gente passa por essas questões também. Eu falo num sentido assim, às vezes quando a gente escuta, né, algumas pessoas, elas relatam mesmo que é comum, ah, eu saio de casa, eu não sei se eu deixei o negócio. Porque isso, isso no nosso dia a dia, né, a gente não se dá conta, a gente tem que parar, peraí, estou fechando a casa, desliguei o ferro. É o automático. A gente vai num automático, né, e a gente perde. E aí, às vezes, você acha que você está com problema de memória. Você não está com problema de memória. Às vezes, muitas vezes, é porque você está aqui agora pensando o que você vai fazer daqui a pouco ou lá na frente. Mas você se deslocou desse teu momento. Existem três momentos que você pode ficar. No passado, no presente ou no futuro. E esse aqui agora também é frouxo, né? Não tem como você tomar consciência de tudo que você está fazendo. Ok. Meu coração está batendo, estou respirando, estou falando com você, apontei para você. Não tem como, senão vai ser um caos. É, até é frouxo, né? E você falou até a questão da terapia. Eu vejo muitas pessoas com resistência à terapia, falam, não quero ir no psicólogo nem nada porque eu vou ter que falar no passado, né? E ele quer saber como eu vou resolver meus problemas do futuro, não tenho que voltar nada na minha infância, enfim. São um dos mitos também, né? E a Gestalt trabalha bastante isso, né? Nós somos todos os tempos e um tempo só, né? Nós somos passado, nós somos presentes, nós somos futuro, né? Então, pensar um pouco nisso também. Hoje eu estava fazendo pilates e eu gosto muito dessa atividade porque ela me coloca numa condição que eu gosto muito que é de uma consciência corporal. Eu gosto de perceber minha respiração, eu gosto de perceber, sabe, meus braços, pernas, os músculos que estão envolvidos nos movimentos. E hoje eu estava pensando, estava fazendo ali o exercício e adoro alongamento, amo alongamento. Ai, meu Deus, como é bom. E aí eu estava pensando assim, a gente vive numa vida tão mecânica que a gente deixa de perceber que nós temos um estômago, que nós temos um coração, que ele está ali e com a gente também, não é? Que ele também é, precisa ser visto, precisa ser sentido. Uma vez, num filme aquele comer, rezar e orar, o cara dizia assim para ela, você, você está fazendo sua meditação, está, está, é, é, ela atoa, está tudo certo, tudo ótimo, você está sorrindo com o teu fígado. Legal isso, não é? É. A gente precisa se perceber mais, não é? Bem legal mesmo. É gostoso esse movimento que a gente faz aqui agora com você. Vamos para o intervalo e voltamos já. Está vendo só? Estava de pé agora, Arinha? Estava de pé agora e já estou sentada. É porque é a CB1 no Espaço Feminino. Bom, no tema saúde e vida, nós estamos papeando aqui com as psicólogas Natasha Menezes e Tereza Amorim sobre o hábito de olhar para o futuro. Agora, muito legal, Natasha e Tereza, a gente no bloco anterior estava falando sobre essa percepção do nosso estado, do que nós estamos vivendo agora. Isso, então, Natasha, seria uma possibilidade da gente também se exercitar, se esse hábito é uma realidade na nossa vida, de se lançar o tempo todo para o futuro. Então, o fato da gente perceber mais o que é que está acontecendo agora com a nossa realidade, então seria um exercício. Lógico, lógico. Aqui também está um convite para a gente pensar se a gente está totalmente lançado no futuro ou se a gente está, ou se estamos deixando de vivenciar o presente, né? E é o convite de a gente estar mais no presente, sim. Não deixar as expectativas, as ansiedades, né? Para o que está por vir, né? E pensar que a nossa felicidade está aqui, agora. Se a gente ficar sempre projetando uma felicidade de incondições, né? Eu vou ser feliz se tiver aquilo, eu vou ser feliz quando meu filho se formar, eu vou ser feliz em tal situação, né? Então, fica sempre projetado. A gente acaba deixando de vivenciar coisas simples, coisas que estão ao nosso alcance, né? Eu achei engraçado você estar falando isso, me lembrei de uma pessoa que falou assim, Não, no Natal que vem, o Natal estava acontecendo. Aí ela estava assim, dentro do Natal que estava acontecendo, ela estava dizendo, no Natal que vem, eu vou fazer assado, cozido e frito. Aí eu fiquei pensando assim, gente, peraí, o Natal e hoje? E esse Natal que está aqui agora, que a gente está vivendo? É interessante essa nossa posição, né? Eu acho que assim, não somos preparados mesmo para isso. E aí me fez lembrar agora, duas coisas, talvez que você tenha falado do momento de você estar fazendo esse caminho pelo alto, né? Já me vi em engarrafamentos na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu falei, gente, eu estou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Coisa maravilhosa, deixa o carro parado aqui, né? Existem dois momentos que você pode viver o aqui e agora. Na psicologia da Gestalt, que fala de percepção, ela fala muito de estar no aqui e agora, que é esse momento. Fecha os olhos, entra em contato, o que eu estou sentindo agora, aqui olhando para você nesse programa, tá? Esse é o momento bem de estado, né? Do que eu estou fazendo. E tem uma filosofia que também a gente carrega, que é viver o aqui e agora, que vem do zen budismo, né? Que é essa coisa de você prestar atenção a cada coisinha que você está fazendo, né? Então, assim, só que isso não faz parte do nosso dia a dia. Nem da nossa cultura, né? Não faz, não faz. Então, é um exercício... Por isso é um tanto desafiador, né? É tão desafiador. É. E é por isso que a gente, como profissional, se depara com as pessoas pedindo para elas entrarem em contato apenas com o que ela está sentindo naquele momento. E o quanto que somos fugitivos, né? A gente, como assim, né? A gente está em qualquer coisa, a gente pula do passado para o futuro, mas pouco a gente fica nesse momento aqui, né? Talvez por isso que, às vezes, muito futuro fica fracassado, porque o futuro depende desse presente. Perfeito. Um pai dizia para mim assim, eu quero ver só como é que vai ser no final do ano. Porque a questão que ele estava vivendo ali, estava empurrando ele para ficar preocupado com o fim desse ano. E nós começamos a trabalhar esse deixar de olhar tanto para lá e perceber que esse futuro depende do que está acontecendo aqui, nesse momento agora. E ele questionou uma coisa, Natasha, ele disse assim, mas isso não é falta de planejamento? Porque é uma questão, né? Eu não estou sendo irresponsável, porque eu só estou olhando para o agora e isso vai deixar o meu amanhã como? Desprovido de organização? É, a gente está falando aqui, não que a gente não precise ter um planejamento de vida, um projeto de vida, não é isso. E sim, qual a intensidade, qual a energia que você está investindo só naquele projeto de vida lá na frente. Às vezes, está tão distante, né? Você bota umas expectativas tão grandes, não que seja impossível, mas vamos trazer para o mais próximo, né? Vamos tentar afrouxar? Você sim tem que ter um projeto, mas sem deixar de viver o hoje também, né? E a parte do processo, como você vai vivenciar esse processo. Não adianta nada você alcançar, sei lá, um cargo dentro de uma empresa que você tanto desejava e não curtiu as etapas, né? Tem ali no livro de Mateus um texto de Jesus ensinando para a gente uma coisa muito legal. Ele diz assim, vai acrescentar uma hora que seja na sua vida você andar ansioso por alguma coisa? Acrescenta alguma coisa para você? Vai acrescentar alguma coisa agora você estar tão lançado no amanhã e tão ansioso pelo que está acontecendo? É uma pergunta boa, né? A gente o tempo todo está se fazendo. Eu estou aqui lutando, não estou conseguindo dormir e a minha noite de sono está indo embora e eu estou aqui pensando totalmente envolvido no que vai vir, no que vai vir, no que vai... Aquela noite de sono perdida. Ela está sendo perdida. Está acrescentando alguma coisa, eu perder aquilo ali, aquele momento de sono? Me fez lembrar no tranço, né? No caos do Rio de Janeiro. Às vezes uma pessoa te corta desesperada e quando você está parado do lado, você assinala com ela. Gente, adiantou você botar em risco a sua vida, a vida da sua família que está em carro, botar em risco a vida de outras pessoas e você parou do meu lado. Adiantou não perder o sono? Eu acho que tem alguma coisa, eu queria até que eu pudesse falar dessa coisa do Sônia, que eu acho interessante, mas eu fiquei pensando na palavra preocupação. Quer dizer, você se ocupar antecipadamente. Com alguma coisa. É isso que você acaba fazendo. Como eu gosto muito de pensar, brincar com a palavra negócio, para os gregos, na verdade é uma negação do ócio. É muito interessante também. Mas pensando um pouquinho até na própria insônia, que faz parte do dia a dia de várias pessoas. É muito comum na hora em que você deita, eu tenho que resolver isso aqui, amanhã aquele outro negócio, a reunião, que eu tenho que preparar banco. Você vai fazer isso aqui agora, às duas horas da manhã, às três horas da manhã, né? Quer dizer, essa é uma maneira que você tem de despertar, porque naquele momento nada há a fazer. E só no dia seguinte. Eu acho que esse pode ser um exercício no dia a dia da tua insônia. E é claro que, talvez não para esse momento da madrugada, mas tem uma frase italiana que é a Dotte fernente, ou seja, o prazer, a doçura de não fazer nada. Ou seja, você se apropriar do direito que você tem de dormir naquela hora, porque é a hora de dormir. Eu vou me apropriar disso. E essa preocupação com esse filho, com esse negócio, com esse evento, ela vai ter o seu lugar, o seu momento, aquele evento, aquela situação de relacionamento com aquele filho, deixa para colocar no lugar apropriado, não é isso? Se permitir, né? Não fazer nada, ou dormir, né? Sem sentir culpada, porque está perdendo tempo, não estou produtiva, deveria estar resolvendo uma questão que só no dia seguinte eu vou poder resolver, né? Me veio agora, sabe por quê? Quando você tira férias, tem gente que se sente culpada de estar ali naquele descanso. Ai, eu estou aqui descansando e o fulano está passando esse problema, lá está acontecendo esse desgaste e eu estou aqui descansando, Tereza. É, às vezes também a gente tem que lembrar que esse tipo de ansiedade, e aí diga-se de passagem, eu às vezes só retifico um pouquinho, porque assim, eu sou uma terapeuta antiga, eu não sou velha, eu sou antiga. Sou terapeuta desde a década de 80. E as pessoas não eram tão ansiosas como são hoje. Sim. Né? E hoje, o tipo de cliente que chega, tanto para mim, como para o meu instituto, são aqueles clientes que já chegam, olha, eu vim aqui, eu me matava. Né? O nível de ansiedade, os pânicos, a pessoa já sabe, rivotril já virou uma coisa que eu não tenho palavras, né? Desculpa aqui falar o nome do remédio, mas é uma coisa que faz para tudo se resolve com o rivotril, né? E aí, pensando um pouquinho também nessas pessoas que faz parte da doença dela se manter preocupada o tempo todo. Às vezes eu até brinco que dentro de algumas pessoas dessas tem uma pessoa, eu acho que essa palavra cabe, né? Vagabunda, né? Porque temos polaridade, né? Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa muito trabalhadora, mas tem uma pessoa que às vezes não quer nada. E a pessoa morre de medo de parar. Dá que eu gosto daquele estado, né? O medo que dá. Mas eu acho que tem pessoas que precisam, dentro da doença dela, estarem ocupadas para não entrar em contato com outras coisas. Que, inevitavelmente, essas coisas vão vir um dia na vida dela. Ela querendo ou não, né? Não é à toa que muitas pessoas se aposentam e acabam entrando em depressão. Então, assim, é um quadro muito complexo isso. Mas eu reparo que tem pessoas que precisam estar ocupadas o tempo todo, preocupadas o tempo todo. E eu penso, se parar, o que acontece? Eu mandei um vídeo para a Natasha, do padre Fábio. E ele falava, ele fazia um convite para a gente, numa reflexão dele, dizendo o seguinte, sobre o tanto que a utilidade, a nossa utilidade, muitas vezes, ela é alguma coisa. Ele até coloca assim, né, Natasha? É uma coisa chata. Porque você, o tempo todo, é útil, útil, útil. E nesse ser útil, que é o fazer, você acaba se perdendo e deixando de ser. E deixando de lado algo tão importante que é o seu significado. E é um pouco isso, né? Essa velocidade com que nós abraçamos várias atividades. E quando você não é útil, o que você é? Pois é. Né? E muitas vezes, dentro desse aspecto que você coloca, Tereza, nós mesmos nos colocamos na relação com o outro apenas como utilitários mesmo, como úteis. Nós mesmos provocamos esse, e nos apresentamos como essas pessoas que têm só esse lugar mesmo de útil. E porque é um pouco estranho se colocar como aquela pessoa que tem um significado. Porque o significado pode estar relacionado com algumas coisas que a gente não tem muito acesso hoje em dia, né? Não tem muito contato hoje em dia. O que que é isso? Quem eu sou? Você me fez lembrar uma situação que uma pessoa foi apresentada pra mim e falou, ah, eu sou especialista em tal, doutor, e aí eu tenho experiência fora, tal, 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 e falando, falando. Eu falei, tá, você é o famoso quem? Qual o seu nome? Porque ele nem se apresentou, sabe? Só veio as funções, o que que ele conquistou. Tá, e aí? Quem é você? Então, às vezes, a gente fica embutido nessas funções. Talvez uma das melhores coisas na vida é a pessoa parar e ver que ela não é nada. Um dos maiores exercícios que o ser humano... Não, de você não ter significância enquanto ser humano, né? Eu acho que um dos maiores crescimentos é quando você pode passar por isso. A maioria das pessoas não se permitem, né? Com medo que vão se desmanchar, se desconstruir. Mas essa é a ideia. Eu acho que na hora que você consegue se desmanchar, se destruir, ver que você não é nada, né? A gente se vê isso em várias situações, né? Quando você tá num caso extremo, sei lá, no CTI, ou quando o filho sai de casa, a mãe vê que, cadê minha função como mãe, né? Quando, sei lá, você é mandado embora de uma grande empresa, num grande cargo, e aí? Qual é a minha função? O que que eu faço, né? É bem... Aí tem aquele louvor que diz assim, devia ter amado mais, perdoado mais. Que louvor, Liana? Eu acho só que as coisas, às vezes, talvez me desculpem dessa maneira, mas não são tão inocentes. A coisa do utilitário é a pessoa que quer ter o controle. É como eu tô colocando, você pode, de repente, se propor a ser apenas utilitário. Mas eu quero ser útil, útil nada, a pessoa quer controlar aquilo tudo. Então, a manipulação do ser humano, o que faz ele ficar neurótico, perder o contato das coisas, enfim. É um negócio... Ele fez um paralelo do amor, né? Você era amar, mesmo eu não sendo útil. Aí ele termina, assim, o padre Fábio, nessa reflexão sobre o ser útil e o significado. Ele diz assim, é legal quando chega no final da vida, a pessoa olha e diz assim pra você, você não presta pra nada, mas eu não sei viver sem você. Você não tem utilidade nenhuma, tá debilitada, tá velho, enfim, mas eu não sei viver sem você. Coisa boa, né? É legal, então, a gente pensar no como é que estamos semeando o nosso futuro no nosso hoje. Tem uma dica de saúde aí pra você. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia, diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Olha, nós vamos para o intervalo e voltamos já, porque o nosso cuscuz está ok, não está, chefe? Finalizado. Finalizado está aí já na forma, não é isso? Foi para a geladeira. Ficou quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente 20 minutos. Ok. E aí, voltamos depois na nossa cozinha. Voltando com o Espaço Feminino, todo mundo na cozinha. Todo mundo na cozinha. Opa, opa, opa. Olha só, eu vou colocar aqui, para você poder ver a sugestão do chefe e a possibilidade, né, chefe? Daquela renda poder surgir com os potinhos, o cuscuz nos potinhos. Olha, a baba de moça. Olha lá. Muito legal. E agora a gente vai montar aqui? Ok. Como nós já deixamos finalizado, foi para o fogo, deixei a esfriar um pouquinho, nós vemos que a goma fica bem firminha. Depois disso, é só acrescentar os ingredientes, por exemplo. A gente vai fazer aquela tacinha bonitinha para servir na hora do almoço. Vou colocar bem exagerado aquela baba de moça. Esse aí para o mais guloso da família, é claro. Um pouquinho de coco ralado em cima. E para dar um toque gourmet, vamos colocar uma folhinha de salsa crespa. Ah, isso. Já tem a sobremesa do fim de semana. Chefe, muito obrigada. Nada, eu que agradeço, mais uma vez. Mandei o nosso abraço e considerações ao Instituto Sufuken. Ok. Aí, gente, para você, Tereza, querida, obrigada pela companhia. Obrigada, obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo privilégio. Sensacional ter você aqui, viu? Natasha, querida, obrigada. Obrigada. Você sempre acrescentando parceira no nosso saúde e vida aqui do espaço. Obrigada. Obrigada pela troca. Gente, beijo no coração e dá uma paradinha no hoje. Você gosta dele, não é isso? É. Beijo. 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 Beijo.